Olá, minhas lindas! Hoje a nossa antenada é especial do Dia das Crianças. A nossa primeira fofoca é em relação ao ídolo mirim Justin Bieber. O cantor virou vegetariano, é verdade. Segundo a revista americana Star, o astro está tão obcecado com a dieta que não come carne, peixe, frango e nem leite. Bem radical! E os filhos de Alessandro Ambrose roubam a cena em evento de polo. Os filhos da Top mostraram que têm estilo desde pequenos. Noa, de 5 meses, estava de mocassim, bermuda e boné xadrez. Já a anja de 4 anos apareceu de vestido branco e preto e fez poses ao lado da mãe, mostrando ter uma boa relação com as lentes. Umas gracinhas! Flávia Alessandra e Otaviano Costa celebraram os dois anos de Olivia. Os atores, junto com a filha mais velha de Flávia, a Giulia, posaram sorridentes com a menina. Como o tema da comemoração envolvia personagens da Disney, a famosa e sua primogênita usaram uma tiara com orelhas da Minnie. Entre as celebridades presentes, estavam Rodrigo Lombardi com a esposa Beth, o filho Rafael, Daniela Suzuki com o pequeno Kawai e entre outros artistas. E Guilherme Seta, de Carrossel, conta qual foi seu presente inesquecível. O ator Mirim, que interpreta Davi no remake, disse que no ano passado ganhou um Xbox de presente do Papai Noel. Um fofo! Bom, hoje eu fico por aqui, mas semana que vem eu chego chegando novamente aqui no TPM. Um beijão pra você, Claudinha, e outro beijo pra vocês, minhas lindas. Fui! Muito bacana. Bem, infelizmente, o TPM especial desse Dia das Crianças está acabando. Antes de terminar o programa de hoje, vou pedir para o Sérgio os contatos do Processo Nardes, para quem tem interesse em fazer uma aula contigo. Nós estamos com o nosso site em reformas. Sempre vejo as pessoas dizerem isso na TV, achavam que era desculpa, mas castigo, é verdade. Enquanto isso, a gente tem 311-0188, e também nós estamos no Facebook. Vocês nos encontram como Processo Nardes. Bacana. O que vocês vão tocar para a gente terminar o programa de hoje? A gente ia fazer uma música, na verdade vamos, em que havia uma pessoa que ia fazer um solo, mas a pessoa não veio, e aí eu vou improvisar, cantar junto com eles, vamos ver se eu consigo me virar bem ou não. Ó, então tá bom. Bem, então o programa de hoje fica por aqui, segunda-feira a gente se encontra com muito mais ainda para você. Um super beijo, fica com Deus, com o Sérgio e com o pessoal do Processo Nardes. Há muito tempo que eu ando nas ruas de um porto não muito alegre, e que, no entanto, me traz encantos e um pôr de sol me traduz em versos. De seguir livre em muitos caminhos, arando terras, provando vinhos, de ter ideias de liberdade, de ver amor em todas as idades. Nasci chorando moinhos de vento, subir no bonde, descer correndo, a boa funda de goiabeira, jogar bolita, pular fogueira. Sessenta e quatro, sessenta e seis, sessenta e oito, um mau tempo talvez. Anos setenta não deu pra ti, e nos oitenta eu não vou me perder por ar. Há muito tempo que eu ando nas ruas de um porto não muito alegre, e que, no entanto, me traz encantos e um pôr de sol me traduz em versos. De seguir livre em muitos caminhos, arando terras, provando vinhos, de ter ideias de liberdade, de ver amor em todas as idades. Nasci chorando moinhos de vento, subir no bonde, descer correndo, a boa funda de goiabeira, jogar bolita, pular fogueira. Sessenta e quatro, sessenta e seis, sessenta e oito, um mau tempo talvez. Anos setenta não deu pra ti, e nos oitenta eu não vou me perder por aí. Não vou me perder por aí. Não vou me perder por aí.